Vamos lá, antes de você começar meu, vamos lá, já tá pegando? Agora respira, respira, vamos lá. Cara, a gente tem 13 pessoas lá no chat de várias partes do Brasil, tá bem legal. Gostaria de agradecer todos aqueles que visitaram a nossa fanpage, inclusive pessoas internacionais, que são da França, Itália, que eu cheguei a ver. Hoje eu ia fazer uma relação das pessoas que curtiram a nossa fanpage, que são de outras partes do Brasil, e isso é muito legal. Os outros estados, tem Campinas, Indaiatuba, tem várias pessoas que estão no nosso chat, estão na nossa fanpage, curtindo as atualizações, gostam bastante, compartilhem, que isso é legal, porque estimula mais a galera. Vamos lá. Didier Amar, às vezes dá uma falhadinha aqui, mas isso acontece. Didier Amar, fala pra gente aqui, fala um pouco de você, que estilo musical você toca? Ó, ultimamente eu tô rolando House, Deep, mas eu toco no Asteroid, toco anos 80, 90, indie rock, toco música, cara. Massa. Assim, o que você preparou pra hoje? Eu sei que todo mundo que vem aqui, separa a dedo, todas as músicas que o cara vai tocar aqui, meu, às vezes o cara fica o dia inteiro separando uma música legal pra rolar pra vocês. O que você preparou pra apresentação de hoje? Cara, eu fiz uma miscelândia aí, cara. Peguei um pouco de Deep, um pouco de House, um pouco de Soul. Vamos misturar aí, vamos ver o que vai dar. Massa. É isso aí, galera. É com você agora, Didier Amar. Pode quebrar tudo, que a galera do chat tá impaciente. Tá impaciente. Boim, boom, chut. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto